O que é o Blackout? Francisco Xavier, a emoção é tão grande Eu não sei se é uma pergunta, não sei se é um conselho Eu sou pinhares, sou de Pinhal Mamãe, foi mãe preta, família Bergueiros, Márcio Porto E aos seis anos vim para a capital, para São Paulo Já órfão, me criei nessa cidade E a música fez com que eu entrasse para o meio artístico Vivo no Rio, tenho uma família linda Tenho quatro filhos Todos os filhos nasceram em São Paulo Sendo que a caçula tem seis aninhos Uma caçula adotiva Minha filha já é professora Meu filho caminha para a eletrônica O meu desespero é o problema de saúde Estou desesperado Estou trabalhando aqui na TV Tupi No programa Ayrton Rodrigues E sempre fui um homem calmo Um homem tranquilo Um homem alegre E está havendo problemas na minha família Meu irmão Bené Mora aqui, acerca Pinheiros, doente E meu irmão Antônio Que é um homem cristão Um homem que está na linha de Allan Kardec Que estuda muito sobre o Espiritismo É um irmão que pertence É Mariano Pertence à Igreja São Vicente Aqui das Perdizes A Igreja Santa Rosa Dio É uma das pessoas De ligação do Frei Vicente Quer dizer Eu estou numa situação Há bem pouco tempo Tive um problema de coração Fui socorrido No Itaim No pronto-socorro Itaim Levado por um colega de imprensa Que é o Otávio Jornal La Tarte Foi quem o conduziu no seu próprio carro Eu não sei se é o conselho Eu gostaria que o senhor me desse algum conselho Que eu estou desesperado Minha patroa Está num hospital No Rio de Janeiro Ordem da Terceira Penitência Leito 306 Chama-se Rosa de Oliveira Também pinhalense Eu queria que o senhor Me desse uma proteção Me desse um caminho de luz Nós queremos dizer Ao nosso caro amigo Que é aquele dor De tanto carinho E de tanto respeito De nossa parte No Brasil inteiro Que a sua palavra Suscita em nós A máxima simpatia Na minha parte Posso tão pouco Mas Vamos pedir aos nossos amigos espirituais Que inspirem Os nossos médicos Tão humanitários Tão generosos Que nos possam Que nos possam estender as mãos Em benefício do nosso querido companheiro E dos seus familiares A sua palavra A sua palavra É uma palavra iluminada de amor Que nos toca profundamente o coração E nós todos E nós todos A vemos De vibrar De orar De compartilhar A sua luta Tanto quanto nos seja possível E estejamos convencidos disso Não faltará O apoio necessário Ao nosso querido amigo Tanto da nossa comunidade Aqui presente Como também de nossos benfeitores espirituais A dor tem a sua função em nossa vida Mas O próprio Jesus Aceitou O amparo de um sireneu É muito natural que choremos Muito natural que gemamos Mas nós temos bons amigos Bons companheiros Sempre os encontrei Nunca me faltou a benção de Deus E nos dias mais difíceis Quando tudo parecia A minha frente Dificuldade insuperável Solidão irremovível Apareceu sempre uma luz No campo da amizade Naturalmente inspirada Por nosso Senhor Jesus Cristo Para me amparar E o nosso amigo também Há de receber